Eu não posso deixar passar uma pergunta, já que nós falamos de técnicos, o Brasil tem 250 milhões de técnicos, né? E agora o Brasil é especialista em judô, canástica, canoagem, canoagem, tudo, tudo. Eu continuo na função de torcedor. Mas assim, uma das coisas que aconteceram no judô esse ano foi muito o questionamento relacionado à questão do shido, né? Da punição, que o esporte, eu lembro, né? Porque a Nath não tinha nem nascido ainda, tinha cocaiucô ainda. Pô, eu lotei com cocaiucô, lotei, lotei. E hoje a forma de pontuação mudou bastante. Isso é uma coisa que vocês conversam, assim? Porque nas redes sociais o povo ficou maluco às vezes com os resultados, em especial para os brasileiros. Sim, lógico, é uma coisa que a gente conversa e não só conversa, é uma coisa que a gente treina também, né? Então, a gente treina induzir punições, a gente treina não tomar punições, isso faz parte do nosso treinamento. Mas o jeito que as regras estão hoje no judô está bem complicado, até para a gente que entende muito o judô. Eu estava até conversando com as meninas ali fora antes da gente começar, que nem eu estou entendendo direito, assim. Então, assim, lógico que tem, a maioria das regras a gente compreende. Mas tem várias que elas são aplicadas de uma forma em um momento e aí no mesmo lance depois elas são aplicadas de outra forma, porque a interpretação do árbitro é diferente. Então, para a gente está bem complicado, a gente espera que após esses Jogos Olímpicos sempre tenha uma mudança de regras, né? Todo ciclo olímpico, eles tentam manter pelo menos o ciclo ali mais ou menos com as mesmas regras, para a gente conseguir se adaptar. Mas a gente espera que tenha realmente uma mudança muito grande depois que passar agora os Jogos Olímpicos de Paris, porque está bem complicado até para a gente que é judó, que imagina para quem não entende, né, do judô. Então, tem que ser relativamente fácil do telespectador conseguir compreender o nosso esporte, até para ele conseguir ter um alcance melhor. E está ruim, está ruim. Essa é a palavra, não tem outra palavra, está ruim. Então, os especialistas da televisão brasileira... Não estão errados, não estão errados, não estão errados, não estão errados, não estão errados.